Enquanto você fica deitada, eu sigo pela casa sem dormir. Você é quem sabe de tudo, e faz uso de um sonho bom. Mas esse sonho bom, insiste em me levar pra cama. Ela tem a vida atribulada. E eu sigo pela casa sem dormir. Você toma conta do nosso sonho, enquanto eu levo insônia à madrugada fora. Mas esse sonho bom, insiste em me levar pra cama. E você fica de um sonho bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL